Fiz psicologia, trabalhei dois anos e depois abandonei e resolvi cantar mesmo, não tinha jeito. Minha voz, a navalha aberta, pediu o Filó, umas músicas, o Filó me mandou todos os discos dele, todos os discos, partituras, tudo, eu fiquei louca, e pronto, aí eu entrei naquela viagem. Na minha voz, atravessa e envolve os cabelos negros, num coque, os balés. Na minha voz, o toreador, o violoncelo e o pintor, bordados de Espanha. A minha voz quer desvelos, de carnês e consuelos. Na minha voz, há também o Inca, o Azteca, os tintos de sangue. E as galés, na minha voz, amapolas, telhas, o açafrão das paeiras. Marés, marés, na minha voz, canta o romanceiro agitando flâmulas nas varandas de Espanha. Meu canto beijar os cabelos, de carnês e consuelos. O canto beijar os cabelos, de carnês e consuelos. Na minha voz, há também o Inca, o Azteca, os tintos de sangue e as galés. Marés, na minha voz, amapolas, telhas, o açafrão das paeiras. Marés, na minha voz, canta o romanceiro agitando flâmulas nas varandas de Espanha. Marés, na minha voz, canta o romanceiro agitando flâmulas nas varandas de Espanha. Marés, na minha voz, canta o romanceiro agitando flâmulas nas varandas de Espanha. Eu conheci o Filó naquele disco da Flora Porim com Ayrton. Deve ter sido em 1983, 1984, eu era adolescente. E eu lembro que minha mãe ouvia aquele disco compulsivamente. É um músico muito singular, brasileiríssimo, multistrumentista, cantor, compositor. Eu gostei muito, sabe? E posso ver... Música 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 Obrigado.